Pode ser assim meio clichê, mas não tem jeito. Não, aqui é a parte dos clichês mesmo. É, não tem como. Se você não trabalha com algo que te faça feliz, sai urgente desse lugar, porque você tá perdendo cada dia da sua vida com isso. Assim, nem que você esteja ganhando mais do que você imagina e pode, nesse momento, não precisar de tanto dinheiro e dar, vale muito a pena, vale muito a pena. É assim, acredita muito em você e na sua verdade. Sempre fale a verdade, porque quem fala a verdade, hoje em dia, tá valendo ouro também. Infelizmente, é um diferencial. Mas seja feliz todos os dias, não só de final de semana. Todos os dias, de segunda a domingo. Porque daí faz toda a diferença. Tem gente que espera sexta-feira pra ficar feliz. Aqui não tem sextou aqui. Aqui é segundou, terçou. Eu até falei com a Soninha, né? A Soninha da MTV lá, atual secretária de Direitos Humanos. Sim. Eu falei com ela. A gente tava falando de clichê, né? Daí eu falei, meu, o pessoal fala clichê e menospreza, às vezes, alguma coisa que você tá falando, porque, ah, isso é clichê. Mas você põe pra prática? Você realmente aplica? É clichê, mas é tão clichê que às vezes você nem faz. É, então. E aí, tipo assim, pra quem tá assistindo a gente, tipo, ah, não, trabalha o que você gosta, tal, que você não desperdi sua vida. O mais legal que você falou agora, né? Tipo, resumindo essa questão, é, tipo, não seja feliz só de final de semana. Reflete sua vida. É isso. Né? Tipo, para. Se no domingo você tá mal, tem alguma coisa errada. Você tá tolerando segunda a sexta, ou segunda a quinta, pra ser feliz sexta, sábado e domingo, não existe. Tem alguma coisa errada. Não existe. Aí, assim, não é, não é, obviamente que a gente não vai conseguir, né, resolver os problemas, mas comecem a trabalhar pra resolver. Em algo que você pode trabalhar pra isso, é claro, vai, porque problema é... Preocupe-se, planeje pra resolver isso. E imprevisto vai acontecer pra caramba, né, Thiago? Toda hora. É claro, não tem como a gente garantir, mas você pode garantir pelo menos uma coisa, onde você trabalha. Você acabou de assistir mais um corte do Atena Podcast, e diferente dos outros canais que falam sobre banalidades, coisas aleatórias, a gente tá aqui pra falar sobre negócios, sobre carreira, empreendedorismo, dando diversas dicas pra você crescer profissionalmente. Então, se você gosta de conteúdos como esse, dá um like, apoia a gente, se inscreve no canal, e confira os outros conteúdos que a gente tem no canal, que tem muitas dicas interessantes lá pra você conferir. Tchau.